Um adolescente foi apreendido com drogas no Vale do Jequitinhonha. O caso foi registrado no bairro Canoeiro, esse é o nome do bairro, Canoeiro, na cidade de Arraçuai. E o Fantoni Peço certamente tem detalhes dessa ocorrência. Me conta como foi a situação aí, Fantoni. Nicomédias, é importante ressaltar que essa localidade do Canoeiros, existem alguns pontos para o comércio de drogas e a polícia recebeu a informação, é aquilo que a gente sempre fala, Nicomédias. Se o Curió cantar, a polícia vai trabalhar. O Curió cantou e passou as informações a respeito da presença de uma pessoa que possivelmente estava a fazer o comércio de entorpecentes. Os policiais foram até o local, lá no bairro Canoeiros, e depararam com a pessoa apontada na denúncia, com aquelas características, resolveram fazer a abordagem, descobriram trastar-se de um adolescente infrator, ele inclusive reagiu, não atendeu amistosamente as ordens legais, e foi necessário que ele fosse contido com aquelas técnicas específicas que a polícia tem, e com ele foram encontradas nove pedras de substâncias semelhantes a crack, a quantia de R$ 93,95, e todo esse material foi apreendido, e esse adolescente foi levado para a delegacia, Nicomédias. Evidentemente, acompanhado de um representante legal, foi acionado o Conselho Tutelar para avaliar a conduta desse adolescente. Então, Nicomédias, é que é importante a informação da sociedade que é intolerante com a questão de crimes ou de situações que coloquem em risco a própria sociedade, ação importante da polícia de prontamente atender, e aí agora vai ficar por conta das autoridades que acompanham a Vara da Infância e da Juventude em Araçuaí, análise do comportamento desse adolescente para que ele possa recuperar dessa situação, largar essa atividade ilícita e ter uma vida normal, Nicomédias. É, melhorar enquanto está cedo, né, Fantônio? É, na hora que tornar adulto, já ter outra conduta, né?